Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu gostaria de falar sobre os benefícios do mel para a parte digestiva e intestinal. Porém, eu gostaria de fazer inicialmente uma introdução de algumas informações ou algumas curiosidades em relação a esse alimento tão falado, mas às vezes pouco consumido. O mel, ele foi caracterizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como um alimento funcional, no sentido que ele é natural, ele tem alto poder metabólico e energético e tem mais do que 70 substâncias benéficas para o nosso organismo e para a nossa saúde. O mel, ele tem poder bactericida, ele auxilia no tratamento de infecções, ou pelo menos coadjuvante a tratamentos com antibióticos. E muitas pessoas conseguem evitar o uso de antibióticos apenas utilizando o mel de forma adequada. Ele tem efeito imunológico, ele ajuda a melhorar a qualidade e a quantidade de muitos anticorpos produzidos no nosso organismo. Ele tem um grande poder na parte digestiva e funcional, que isso aí logo nós iremos falar, e obviamente na parte nutricional. Algumas coisas interessantes sob contraindicação do mel. Então, quem não pode usar o mel? Primeiro, cuidado com diabéticos. Às vezes as pessoas pensam assim, vários pacientes já me falaram, mas doutor, eu posso usar o mel à vontade, eu sou diabético, mas o mel é natural. O mel vem das flores, das plantas, as abelhas que produzem. Eu digo, não é bem assim. O mel, obviamente, ele é muito melhor do que o açúcar branco, do que o açúcar refinado. O açúcar, pessoal, esse refinado que vocês compram no mercado, eu sempre digo que ele é uma fonte calórica vazia. Ele não tem nenhuma substância benéfica para o nosso organismo, a não ser a glicose, esse carboidrato. O mel, na verdade, ele é um açúcar. Ele tem açúcar na sua composição. Porém, ele tem, como eu já falei, mais de 70 substâncias benéficas para o nosso organismo. Por que que o mel, mesmo ele sendo contraindicado em grandes doses num diabético, por que que ele é melhor do que o açúcar branco num diabético? Sabe por quê? Porque 40% do açúcar do mel é frutose. Frutose é algo natural que vem das flores, das plantas. E quando você ingere, cai de forma mais lenta na corrente sanguínea. E isso aí evita dar picos de insulina. Lembre-se que quem produz a insulina é o pâncreas, né? E esses picos de insulina fazem o pâncreas trabalhar de forma muito intensa. E todo paciente diabético tem problemas na produção da insulina. Então, quando dá os picos de insulina, você está prejudicando mais o seu pâncreas. Por isso que picos de insulina, doces, alta carga glicêmica, é ruim para paciente diabético. E o mel, ele tem 40% de frutose, que é esse açúcar que evita que dá grandes picos de insulina. Porém, eu continuo dizendo, cuidado você diabético com o uso do mel. Até você usar um uso leve para moderado, não grandes quantidades, e principalmente orientado pelo médico, você pode utilizar de forma pequena. pequena, mas ainda continua sendo uma contraindicação para diabéticos. Outra coisa, crianças com menos de um ano não podem utilizar mel. Não dê mel em bico, não dê mel junto com um chazinho, com leite para crianças com menos de um ano. E crianças de 1 a 5 anos pequena a quantidade, 5 anos para cima você pode usar uma colher de sobremesa, e dos 10, 12 anos para cima pode usar a quantidade adequada para um adulto de mel. Menos do que um ano, o mel tem uma capacidade de ter uma bactéria chamada Clostridium botulin, que todos nós adultos, nós temos facilmente um anticorpo que combate essa bactéria. Mas crianças, como não tem um trato digestivo muito maduro, essa bactéria pode fazer um estrago e um mal muito interessante. Então não use para crianças com menos do que um ano, e entre 1 e 5 anos use em pequena quantidade. Outra curiosidade, doutor, mel engorda? Claro que engorda, mel tem benefícios, mas mel engorda. Você quer ter uma curiosidade? Uma colher de sopa de açúcar, esses comuns refinados, tem 60 calorias. Uma colher de sopa de mel tem 55 calorias. Em resumo, a quantidade calórica de uma colher de sopa de açúcar e de mel é a mesma coisa. Quer dizer, mel engorda. Ele tem benefícios, mas cuidado, uso exagerado, que você pode aumentar de peso. Obviamente, mel tem muitos outros benefícios que eu não vou citar aqui. Isso eu deixo para os nutricionistas em relação a benefícios para a parte estética da pele, parte benéfica, que estão cada vez mais falando em relação a parte de tratamentos estéticos, para a parte até mesmo de acne, de lesões dermatológicas. Isso eu também deixo para os dermatologistas. Eu quero entrar especificamente agora em relação ao uso do mel para a parte digestiva. Primeira pergunta, qual seria a quantidade ideal de consumo diário de mel para pessoas que não são diabéticas? Duas colheres bem cheias de sobremesa. Isso é adequado por dia para você utilizar. Vamos lá para os benefícios digestivos. Primeiro, o mel é considerado um pré-biótico. Pré-biótico, você lembra o que é? São aqueles alimentos que você ingere e eles não são digeridos totalmente no estômago e conseguem chegar até o intestino grosso. E isso serve de alimento para a proliferação de bactérias e micro-organismos vivos que são benéficos para a microbiota intestinal ou para a flora intestinal que vai fazer com que essa microbiota fixadie e mate as bactérias que são nocivas. E tendo ação pré-biótica, como é uma fibra, porque fibras são pré-bióticos, ele vai auxiliar no funcionamento do intestino. Obviamente, para o funcionamento do intestino tem que ser uma quantidade um pouquinho mais de mel ao longo do dia. Eu diria entre 50 a 100 gramas de mel por dia. Então o mel é um pré-biótico, ele é bom para o funcionamento do intestino. Logo mais, eu vou lançar um vídeo aqui falando sobre alguns sucos funcionais com mel para funcionar bem o seu intestino. Segunda coisa, parte digestiva, interessante. O mel é rico em triptofano. Quando esse triptofano chega no intestino, pela ação das bactérias, é produzido muita serotonina. E já teve um vídeo aqui que nós falamos em relação à parte do intestino e depressão. E nós descobrimos, nos últimos estudos, que o intestino é o maior produtor de serotonina do corpo. Que é o hormônio do bem-estar, que produz mais do que o próprio cérebro. 90% da serotonina é produzida pelo intestino. Então se você consumir mel que tem triptofano, vai chegar no intestino e vai ter uma ação, uma produção melhor de serotonina. E isso na parte digestiva vai ter um efeito benéfico para irritabilidade, para estresse e para auxiliar no tratamento de depressão. Então o mel é interessante para prevenir e auxiliar também na depressão por causa da sua ação na parte digestiva. E o mel é muito importante para pessoas que tratam dispepsias, que são gastrites, refluxos, úlceras, erosões gástricas. Pessoas até com tratamento para helicobacter pylori, primeiro porque o mel tem um efeito antibactericida, ou melhor, ele mata bactérias. E o mel tem propriedades que fazem às vezes de enzimas digestivas. E isso aí auxilia na cicatrização de gastrites e úlceras gástricas. Então você que tem problema digestivo, você pode sim consumir o mel e será benéfico para o seu tratamento digestivo. Eu agradeço a atenção de todos. Quem não se inscreveu no nosso canal, clica em se inscrever. Logo depois vai aparecer um sininho, você pode clicar no sininho que você vai receber em primeira mão avisos de que nós aqui no Planeta Intestino estamos publicando novos vídeos. E se você quiser dar um ok, um like para nós aí, é muito importante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.